Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, na trilha das virtudes. Mas, esse é o nosso tema, é a música que nós vamos apresentar hoje, da nossa autoria com a espiritualidade, é claro. Que nós viemos à terra para sermos felizes, mas para isso nós temos que trilhar o caminho das virtudes. E o amor é o ápice dessas virtudes. Trilhamos todas as virtudes para chegar no ápice, que é o amor absoluto. Mas mesmo sabendo disso, é comum nós vivermos envoltos por pessimismo e não são raras as vezes que nos deixamos cair nessa inércia, ficarmos tristes de alguma maneira, ficarmos desconsolados, depressivos. Isso é comum do ser humano. Mas nós não podemos deixar sentimentos negativos nos abater. Ou seja, nós precisamos estar entrando, ou se nós estivermos entrando em uma via tortuosa, essa via tortuosa que é simbolizada pelo pessimismo, pelos defeitos morais, nós devemos procurar os contrapontos e continuar a nossa busca incessante da luz. É isso que nós devemos fazer. Portanto, por mais que as tristezas apareçam nas nossas vidas, vamos prosseguir com alegria onde quer que nós estivermos, vamos levar o nosso sorriso. Isso é muito importante. Onde nós encontrarmos pessoas rancorosas, onde nós encontrarmos rancor, vamos prosseguir perdoando, levando o amor. Isso é muito importante. Por mais que estejamos diante de mentiras, vamos continuar sendo verdadeiros. Se estivermos cercados por maldade, não devemos vacilar. Vamos demonstrar caridade. É isso que o Mestre Jesus pede para nós. E não podemos nunca nos sentir derrotados. Por pior que as coisas possam parecer, devemos lutar sempre para sermos pessoas, homens e mulheres vencedores. O importante mesmo é nós vivermos em paz, cultivarmos a esperança, cultivarmos o amor, porque é isso que nos ajudará a alcançar a luz. E são essas as virtudes ensinadas pelo Mestre Jesus. Então, meus amigos, é bom nós não esquecermos que o homem nasce sempre para fazer o bem. Contudo, nós temos um caminho a trilhar, na certeza de que a vida nos ensina a todo instante que a luz só surge das virtudes que nós devemos praticar. E foi depois que recebemos essa mensagem que nós tivemos a intuição de compor a música na trilha das virtudes que eu vou cantar para vocês agora. Por mais que lhe falem de tristeza, prossiga com sorriso onde for. Por mais que lhe demonstre em rancor, prossiga perdoando o leve amor. Por mais que lhe demonstre em rancor, prossiga perdoando o leve amor. O homem nasce sempre para o bem, mas temos um caminho a trilhar. A vida nos ensina a todo instante que a luz vem das virtudes que devemos praticar. Que a luz vem das virtudes que devemos praticar. Por mais que lhe falem de mentiras, prossiga vá levando a verdade. Por mais que você veja a maldade, prossiga exaltando a caridade. Por mais que você veja a maldade, prossiga exaltando a caridade. O homem nasce sempre para o bem, mas temos um caminho a trilhar. A vida nos ensina a todo instante que a luz vem das virtudes que devemos praticar. Que a luz vem das virtudes que devemos praticar. Por mais que se sinta derrotado, prossiga no caminho redentor. Na vida vamos enfrentar a dor, mas lute para ser um vencedor. Na vida vamos enfrentar a dor, mas lute para ser um vencedor. O homem nasce sempre para o bem, mas temos um caminho a trilhar. A vida nos ensina a todo instante que a luz vem das virtudes que devemos praticar. Que a luz vem das virtudes que devemos praticar. Tenha fé, tenha paz e esperança. Tenha amor que a caridade lhe conduz. Siga adiante, pois encontrará a luz, nos exemplos praticados por Jesus. Siga adiante, pois encontrará a luz, nos exemplos praticados por Jesus. O homem nasce sempre para o bem, mas temos um caminho a trilhar. A vida nos ensina a todo instante que a luz vem das virtudes que devemos praticar. Que a luz vem das virtudes que devemos praticar. Não tenhamos dúvidas. A luz vem das virtudes que devemos praticar para alcançá-la. E nós recebemos essa música pela mediunidade de audiência. Que é quando o espírito comunicante se aproxima do espírito do médium. E transmite a mensagem. E depois de receber a mensagem, que de propósito, nós temos a certeza que a espiritualidade já passou com a intenção que nós compuséssemos a música. Nós fizemos essa música na trilha das virtudes depois. E esta música, nós temos a alegria dela estar gravada no CD No Sabor das Canções do grupo musical Castelã. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção. Paz e alegria em todos os corações. E até a próxima. Paz e alegria em todos os corações. E até a próxima.